depois que a gente modifica o jeito como nós nos olhamos a vida fica muito mais leve se a gente modifica o jeito como a gente se olha Jesus sabia que nenhuma mudança religiosa podia acontecer se não fosse modificado a maneira como o ser humano se olhava por isso ele tinha tanto cuidado, tanto carinho com aqueles que se aproximavam dele e ele não tinha medo daqueles que vinham de mãos vazias pelo contrário ele via muito mais sinceridade e possibilidade de uma vida melhor naquele que se apresentava de mãos vazias do que naquele que se apresentava cheio de vaidades recorda-se do jovem rico que chega para Jesus contando um monte de vantagem Jesus olha para ele e fala, tá bom rapaz, volta outro dia vai primeiro gastar tudo isso que você acha que é valoroso porque eu sou especialista em cuidar de gente que não tem nada a oferecer eu sou especialista em cuidar de pessoas que estão despretensiosas que sabem a fraqueza que os pedam no coração foi o que Jesus fez com Zaqueu naquele dia modificou a maneira como Zaqueu olhava para ele mesmo Zaqueu se sentia miserável demais não sentia-se nem no direito de estar próximo de Jesus, subiu na árvore na árvore ele estava um pouco mais protegido das suas vergonhas é tão simbólico estar em cima da árvore a Sagrada Escritura não pode ser compreendida fora dessas metáforas desses simbolismos este homem está escondido do povo e escondido dele mesmo a gente sabe muito bem o que significa isso quando nós temos a matéria-prima do fracasso nas nossas mãos precisando ser organizada dentro de nós nós não temos coragem de olhar nos olhos de ninguém o fracasso nos amedronta a gente tem medo de tudo, de todos porque já basta o julgamento que a gente se oferece já basta a condenação que a gente está se dando com aquela consciência pesada de não ter feito o que deveria ter feito ou então de não ter alcançado o que gostaria de ter alcançado mas aquilo está escondido envergonhado da vida que levava envergonhado das escolhas que havia feito sim depois de um tempo a vida nos encarrega a vida se encarrega de nos levar a este lugar é quando nós vamos olhar para tudo aquilo que a gente escolheu na vida e vamos nos perguntar se valeu a pena chega o momento em que nós estaremos neste tribunal não é Deus que será o juiz não será? você será o seu juiz você será réu e juiz ao mesmo tempo terá de olhar para as escolhas que você fez e terá de saber terá que dizer a você mesmo se valeu a pena ter sido quem você foi se valeu a pena ter trabalhado a vida inteira naquele lugar que você trabalhou na profissão que você escolheu se valeu a pena ter amado as pessoas que você amou se valeu a pena ter se casado com a pessoa com quem você se casou ter feito o que você fez no casamento que fez ter educado seus filhos dessa forma ter estado ou não a maneira como você lidou com seus pais com seus irmãos com seus amigos tudo isso um dia o tribunal nos leva é natural é movimento do tempo Zaqueu estava com o resultado desse tribunal até aquele momento da vida Zaqueu não tinha muita coisa o que comemorar tinha perdido muito mais do que havia ganhado muito embora fosse um homem rico mostrando que a riqueza material não é nada perto da riqueza espiritual eu gosto sempre de dizer o que nos enriquece não é a casa que a gente tem é a conta bancária, não é o número de pessoas que nos amam isso sim nos enriquece certamente Zaqueu por causa das escolhas erradas que havia feito estava no alto daquela árvore vivendo esse tribunal desagradável a consciência infeliz de não ter sido quem ele poderia ter sido isso é fantástico minha gente se você olhar para você hoje aprendi isso como o senhor Jonas no PT Costas agora domingo ele disse de maneira muito simples eu não sou o homem que Deus gostaria que eu fosse mas também já não sou quem eu era você ainda não é o ser humano que Deus gostaria que você fosse mas também já não é mas quem você é andou na direção de um tempo novo Zaqueu certamente estava desaprendido de andar na direção desse ser humano que ele poderia ser sim Zaqueu deixou de andar na direção de um ser humano realizado ele evoluiu ele andou para trás porque não pode ser feliz quem rouba não pode ser feliz quem é infiel nunca na minha vida vi uma pessoa de fato ser feliz porque foi infiel porque traiu-se porque traiu o outro nunca vi uma pessoa ser realmente feliz porque foi injusta tudo isso passa um dia tudo desmorona as hipocrisias caem por terra ainda que a gente não seja flagrado nas nossas hipocrisias ainda que a gente nunca seja preso por causa das injustiças que já cometemos volto a dizer o tribunal mais difícil de ser enfrentado o tribunal mais duro que nós precisaremos enfrentar um dia na vida não é aquele que será montado pelos outros é o que será montado por nós mesmos lá onde nós seremos réu e juiz ao mesmo tempo onde você terá de olhar para o seu próprio espelho e terá que dizer a você se valeu a pena ter vivido o que você viveu Zaqueu estava ao alto dessa árvore porque não tinha não tinha nada de bom para dizer a si mesmo neste momento da vida e ele não se sentia merecedor porque ele havia acreditado a vida inteira que Deus prefere os puros que Deus prefere os perfeitos que os imperfeitos não tenham o direito nem sequer de se aproximar da porta do tempo o ambiente litúrgico sagrado para os judeus os impuros ficavam de fora e quanto mais impuro era se tivesse uma doença que naquele tempo eles consideravam uma manifestação pública da não, do não amor divino uma lepra por exemplo tinha que ficar dos lados de fora de Jerusalém se um dia você tiver a oportunidade de ir visitar Jerusalém você vai ver que a cidade é murada ainda hoje você tem as velhas muralhas justamente para que não entrassem aqueles que eles consideravam as escúrias da humanidade pode ser que se a gente vivesse lá hoje muitos de nós estaríamos de fora todos nós naquele momento em Jericó Jesus descobre que existe um homem em cima de uma árvore envergonhado de si mesmo envergonhado dos outros olha para aquele monte de beatos que certamente estava ao lado dele porque certamente Jesus andava cheio de beatos e beatas não era? consegue imaginar a cena? todo mundo convidando Jesus Jesus já está lá em casa hoje ele olha no alto daquela árvore e descobre o motivo pelo qual ele estava em Jericó ele estava em Jericó para acolher um homem que não sabia o que fazer com seu passado ele estava em Jericó para acolher um homem que tinha vergonha de si mesmo ele estava em Jericó para abraçar um homem que aos olhos de todos não merecia nem mesmo respeito porque era um ladrão era um miserável era um safado era um sem vergonha foi para este homem que toda aquela tarde havia sido preparado foi para aquele homem que todo aquele momento havia sido preparado e ao perceber que o olhar de Zaqueu estava grudado em grudado nele ele retribui e começa a devolver e começa a devolver àquele homem tudo o que a vida havia roubado pois o que fez ele ter coragem de descer e aceitar o convite que Jesus fez já que eu desce dessa árvore Zaqueu porque hoje eu vou ficar na sua casa fico pensando minha gente quantos de nós aqui também hoje não merecemos e precisamos ouvir isso quantos de nós aqui hoje nessa noite talvez com os estragos naturais das nossas escolhas sim a gente se estraga quando escolhe errado a gente cria infelicidade dentro de nós não é fácil a gente administrar uma consciência infeliz a gente erra o mais que a gente queira a gente não faz o que deveria ter feito as vezes a gente já até tem um esclarecimento as vezes você percebe que está tratando mal sua mãe seu pai seu irmão mas não tem aquela coragem de mudar não tem aquela força de vontade para quebrar dentro de si todo aquele mecanismo que lhe faz ser grosseiro as vezes você está desperdiçando uma vida inteira sendo a pessoa certa mas no lugar errado mais cedo ou mais tarde a gente se sente vontade de descer da árvore de recomeçar a vida de fazer de um jeito novo eu tenho tenho certeza que aqui todos nós já experimentamos essa sensação de estar no lugar errado fazendo o que é errado mesmo tendo a consciência de ser a pessoa certa e pensar que essa palavra de Jesus continua para nós continua para mim continua para você não há nada absolutamente nada que modifique essa opção de Deus Deus ainda continua preferindo os miseráveis Deus ainda continua preferindo os de mãos vazias Deus ainda continua preferindo aqueles que não tem muito o que oferecer por isso eu tenho o direito de dizer isso você tem o direito de dizer entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura para todas as feridas me ensina a ter santidade você tem o menor que é o que é o que é o que é o que é Amém.